Atenção Manoel da Barraca Atenção senhor Manoel da Barraca Vira e Ibarroca E a guarda em frente ao Museu Consagrante Manoel da Barraca Vira e Ibarroca E a guarda em frente ao Museu Consagrante Atenção Tayane Atenção Tayane Sua mãe do Abelgacir Menezes E a guarda em frente ao Museu Consagrante Serviço de Intimidade Pública Pintos Fábio Branco E Caribe Informadores Eu vou estar daqui a pouco Dezenove horas Dezenove horas Hora certa Formou É da nossa